hehehe e beleza pessoal que é Draco, sejam bem vindos a mais um vídeo dessa vez que eu estou aqui num ar face e vamos entrar na sala aqui eita barril ela quer procurar outra canalia novo, sozinho, requisito ver se eu sou uma maluca essa aqui mesmo snap nat, que eu não sou trouxa Vamos aqui A minha habilidade De sniper Vamos chamar o gomeliante aqui Eu com essa mão Eu com essa mão aqui de pedesmola Ô filha da puta Não vem ninguém Quando vem vem todo mundo Deixa eu subir aqui Agora dá Vai porra Ai travou Matei valeu Falou até a próxima Na bunda esse Tem que ter concentração Olha a granada aí Olha a pamonha Eita porra Social velho Nem vivo do gomeliante Deixa eu subir aqui 3 barra 1 cabeça Ô gomeliante Ô moleque Ô ursinha Porra Irmão vai tá com medo de mim Aê Seu retrosexual Deixa eu ver Não tem ninguém ali Pera aí Sai daqui moleque Toma viado Cadê o outro Volta o outro Meliante ainda Morreu? Eita Pera aí Cadê o outro Cara velho Morreu Se eu pular aqui Eita Porra velho Eu faço cada parada Impossível da porra Vem a cabeça Vem a cabeça Vem a Aí Ó Comicus Pera aí Cabeça Deixa eu subir aqui Vem a Perda Vou deixar a quem mora ali Pra alguém passar a morrer Porra Cabeça Não Onde velho Esses caras não me deixam quieto Que barril Que barril Cabeça Ô velho Oxe Cadê minhas pernas Eita O cara pareceu exorcista Voando em cima de mim Vai cabeça Vai explode a granada Porra Porra Cabeça Não era pra subir não Era pra ficar ali parado E barril Vou dizer Vamos lá Comicus Os caras tem uma Atividade da porra Comicu Quem caralho tem o nome De Comicu Comicu Porra Diga Não Deixa dessa Cadê você Filha da puta Vai jada Aparece Vai porra Comicu Minha mão Vem Sai doido Olha ali Toma Aí Isso aí Vai tomar Comer Porra Hoje Vou dizer Vem comicu Minha mão Vem Tá bom não Eu faço aqui Trinta e seis Barra três Cabeça Comerce a minha SIG 550 432 Cavalos Freio ABS Iceberg Sinha Tem Vidro de trava elétrica Tem alarme Tem Tem tudo Tem até Tá ligado não É Aê cabeça Cadê o outro Não Passa sozinho Porra Aqui é perigoso Pra caralho Eu vou dizer Aê Cabeça O cara levou dano Não sabe nem De onde ver Porra Aí você Atrapalha Meu trabalho De cama Show Ah Isso aí Porra Auxiliar Escalar Pra esse homem É pra trocar Rimou Esse cara é um poeta É um bando de poeteiros Passar aqui pela ponte São Paulo Aracaju Barra São Paulo Paraná Porra Cabeça Parece nuva Aê Maravilha Tá de raio Tá mesmo Aí sai Bota fogo mesmo É Tá É Porra Oxô Sai daqui Aê Sai mano Matei Sai porra Deixa eu correr aqui De grama A casa que não passa Cabeça Porra Cadê o cara que tá vivo Ele tá de grama Joga a granada ali Cabeça Vai explodir a clemora Pô Não passa ninguém mais não É aí dentro Vou subir aqui Deixa eu olhar ali Porra O cara passou ali Toma na cabeça Na cabeça Vou dizer Porra Maverick Essa aí Matei Quase que eu salvo o cara Mas não deu tempo Vai Aê Aê Porra Dei a embolt Você é um mito da Alpine Porra Vem Vinte segundos pra acabar Toma aí Toma aí Cabeça Deixa eu ficar aqui de plantão Pô Acabou Hora de mofar É É isso aí Cabeça Vou ficando por aqui Galera Se vocês gostaram Deu um gostei Pra ajudar no gostei do canal Se você não for inscrito Se inscreva aí Pra ajudar no gostei do vídeo E falou Nossa Boa Não sai de cinco não Aê